Ela tá rachada Hoje é baile de favela Hoje nada me erra Nós pega e bota nela Depois bota na xereca O mano vai te devorar Menina da boca de miel Onde cê tá? Có de boca empina e toma Có de boca empina e toma Eu vou te empurrar Có de boca empina e toma Có de boca empina e toma Eu vou te empurrar Có de boca empina e toma Có de boca empina e toma Eu vou te empurrar Có de boca empina e toma Có de boca empina e toma Eu vou te empurrar É pra bater no paredão Hoje é baile de favela Hoje nada me erra Nós pega e bota nela Depois bota na xereca O mano vai te devorar Menina da boca de miel Onde cê tá? Có de boca empina e toma 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 Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Có de boca empina e toma Có de boca empina e toma É pra bater no paredão Ela não gosta de comédia, ela gosta de bandido Quando não tá mamando, ela geme no meu ouvido Quando não tá mamando, ela geme no meu ouvido Vai mamar, vai mamar Vai passando a mão abaixo Vai mamar, vai mamar, vai mamar Até onde arraia Vai passando a mão abaixo Vai mamar, vai mamar, vai mamar Até onde arraia Vai passando a mão abaixo Eu tá garoto estourado 7, 3, 9, 9, 8, 11 18, 92 Eu tá rachada Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Caser com a putaria de copão na mão Só vendo elas ficarem na frente do paredão Eu vou botar novinha dentro da pepeca Eu vou botar novinha dentro da pepeca Vapu, 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 V Se exigir paredão, eu vou namorar pra quê? Se exigir paredão, eu vou namorar pra quê? Trazer capotaria de copão na mão Só vendo elas ficarem na frente do paredão Sobe dez Sobe dez Sobe dez Desce, sobe, sobe, sobe Sobe dez Sobe dez Sobe dez Desce, sobe, sobe, sobe Eu vou botar novinha dentro da pepeca Eu vou botar novinha dentro da pepeca Vapo, 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 dentro da tereca Vapo, 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 dentro da tereca Vapo, 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 dentro da tereca Vapo, 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 ah, deito da quereca É pra bater no paredão Ela tá rachada Ela gosta de bandida e que machuca na botada Faz a posição e joga checa na minha cara Faz a posição e joga checa na minha cara Na ponte a mão da tá sentada, tu toma sua piro cara De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetar De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetar Toma, 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 saca De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetar De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetar É pra bater no paredão Bate no céu estourado Ela gosta de bandida e que machuca na botada Faz a posição e joga checa na minha cara Faz a posição e joga checa na minha cara Na ponta e a mão da tracentada tu toma sua piro cara De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você cara De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você cara Toma, toma, toma De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só você cara Ela é o Big Story Ela viaja no cotuplico e coloca compressão Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Ela joga o cabelo fazendo a posição Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Na movimentação, a novinha tem a dor Dancei essa pós faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Dancei essa pós faixa rosa Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Dancei essa pós faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Ela viaja no cotuplico e coloca compressão Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Ela joga o cabelo fazendo a posição Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Na movimentação, a novinha tem a dor Dancei essa pós faixa rosa Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Dancei essa pós faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Dancei essa pós faixa rosa Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Dancei essa pós faixa preta Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria É a Buriti Esse é o momento que elas vão ficar embrasada Esse é o momento que elas vão jogar com a rama Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou listada Táca, txêka, txêka, txêka Taca xerequinha, taca, taca na minha vara Vai tacando xerequinha, taca, taca na minha vara Taca xeca, xeca, taca, xeca, taca, xeca Vai taca xeca, xeca, taca, xeca, taca Taca xereca, não fica e não para Esse é o momento que elas vão ficar safada Esse é o momento que elas vão jogar com a rava Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Taca xeca, taca, 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 taca É a Buriti, estourada Um friozinho desse, ela de papinho gostoso Botinha de bebidó, só pra me deixar nervoso Seu brota na base dela, o GSCF do Divide papinho de nu, o GSCF do Desce sua pele na pele, nesse friozinho gostoso Desce sua pele na pele, nesse friozinho gostoso Seu brota na base dela, o GSCF do Divide papinho de nu, o GSCF do Aí, 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 aí Bota, 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 bota Aí, 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 aí Bota, 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 bota Um friozinho desse, ela de papinho gostoso Botinha de bebidó, só pra me deixar nervoso Seu brota na base dela, o GSCF do Divide papinho de nu, o GSCF do Vai ser sua pele na pele, nesse friozinho gostoso Vai ser sua pele na pele, nesse friozinho gostoso Seu brota na base dela, o GSCF do Divide papinho de nu, o GSCF do Aí, 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 aí Colômbia Bota, 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 bota Aí, aí, aí Colômbia Bota, 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 bota Final de semana, é dia de treta O pé revoado, eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, vou convocar as gostosa Pra ficar loucona e depois tomar na chota Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mete a cara na XRE Então bota na chota, bota na chota, bota na chota Então bota na chota, bota na chota, vai no zão Bota piroca, bota na chota, bota na chota, bota na chota Então bota na chota, bota na chota, vai no zão, bota piroca Vou botar na chota, vou botar na chota Vou botar na chota, na chota, dessa gostosa Então bota na chota, bota na chota, bota na chota, bota na chota, bota na chota Então bota na chota, bota na chota, vai no zão, bota piroca Final de semana, é dia de treita Vou pra revoada, vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, vou convocar as gostosa Pra ficar loucona e depois tomar na chota Vou botar na chota, vou botar na chota Vou botar na chota, na chota dessa gostosa Então bota na chota, bota na chota Bota na chota, não bota Então bota na chota, bota na Você vai usar, não bota a pirota Método dos seis dígitos Estourou, bebê